Olá pessoal, meu nome é Fábio Nogueira, eu estou passando aqui hoje para falar com vocês de uma dica de livro, uma dica de leitura, que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar. A dica de hoje é o livro Duas Faces, da Gestalt de Terapia, do Marcos César Velmino, e é um livro bem interessante porque ele nos ajuda nessa apropriação da história da gestalt de terapia, a gente nem sempre consegue compreender a teoria por conta de falta de conhecimento histórico. É muito interessante que a gente possa recuperar os personagens que produziram essa teoria, que produziram as técnicas que a gente usa, e ao recuperar essa história, e a gente poder compreender melhor como que é o desenvolvimento da teoria e as técnicas que a gente usa, como que é a nossa prática. E aí eu queria trazer com vocês aqui dois trechos que eu destaquei, que eu acho que são interessantes para agora, para poder fazer essa recomendação do livro. E o primeiro trecho é o seguinte, ele vai tratar justamente dessa dificuldade que algumas pessoas têm de compreensão da gestalt de terapia e do livro Gestalt de Terapia, que foi publicado na década de 50. Então, o Marcos fala assim, que além da dificuldade encontrada na linguagem fenomenológica, o livro Gestalt Therapy não teve como propósito apresentar uma maneira sistemática, ou de maneira sistemática, um modelo de técnica psicoterapia. Realmente, não é um livro que aborda o aspecto técnico, ele não quer ensinar esse aspecto técnico, mesmo que na versão americana, o livro traz dois volumes, no qual um tem algumas técnicas que o Fritz desenvolveu e o Hefferlein aplicou com seus alunos na Universidade de Colômbia. Mas não é o objetivo do livro, de apresentar de maneira sistemática um novo arcabouço técnico. Então, o Marcos continua aqui, por mais que o livro apresentasse a sua proposta de psicoterapia, o Goodman estava muito mais interessado em abordar de que forma a psicoterapia poderia ser vista como um risco social, pois ela reforça a fluidez do processo de autorregulação organística, que não pode ser contraposto ao campo social, ou deformado pela pressão social. Sendo assim, Goodman aponta a tese do ajustamento criador, que pressupõe o funcionamento do self como um processo dinâmico e que compõe um ato, as dimensões biológicas, que o Goodman atribui ao processo de autorregulação organística e social. Assim, a ideia do ajustamento criador pressupõe uma ampliação do termo autorregulação organística, incluindo a dimensão cultural intrínseca ao desenvolvimento do self. Então, a ideia do Goodman é ampliar aquele conceito que o Fritz traz primeiramente em ego, fome e agressão. E aí é interessante, assim, que a gente vê mais adiante também, nessa questão do aspecto social que é abarcado pelo Goodman, num trecho mais adiante no livro, é que o Goodman fala que ele não acreditava que fosse possível alcançar o mundo ideal e utópico, mas sim reconhecer que no conflitivo do dia a dia há, latente, o paraíso e a necessidade incansável de luta. Goodman queria os princípios mais básicos da convivência, que as pessoas se aceitassem e fossem honestas umas com as outras. Então, aqui no livro, o Marco César vai estar o tempo inteiro ali discutindo esse aspecto que é limítrofe entre Fritz e Paul Goodman, no qual Fritz acaba muitas vezes ficando circunscrito a esse aspecto organístico, e o Paul Goodman, ele traz essa concepção de um campo mais ampliado, num campo que você vai ter uma consideração do aspecto coletivo, do aspecto social, das produções culturais e esse embate do indivíduo ali com o coletivo, essa dificuldade aí que o indivíduo tem com o coletivo e que acaba interferindo na sua autorregulação. Então, a ideia do Paul não é só uma autorregulação organística, mas essa autorregulação do campo, abarcando um pouco mais além do indivíduo. Mas é isso hoje, pessoal, é isso que eu queria ter para vocês, essa dica de leitura, talvez trazer aí algumas reflexões a partir disso, dos trechos que eu li. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí em outras oportunidades com outras dicas de literatura gestáltica, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Até mais!